Disciplina nos treinos depois de um período de descanso. O objetivo é fazer uma temporada positiva no kickboxing. Os golpes são os mesmos e precisam ser repetidos inúmeras vezes. O ritmo será assim até a primeira competição de 2020, que será em março. Essa semana a gente já começou de forma intensa na preparação para o campeonato, que a gente busca sempre o ouro e tem os atletas agora que estão começando, os atletas de base, e a gente está incentivando e treinando junto. Tenho certeza que treinando firme, fazendo bom trabalho, teremos um ano de 2020 melhor do que foi 2019. O kickboxing é a primeira arte marcial mista do mundo. É a mistura do karatê, taekwondo, kung fu, muay thai e boxe inglês. E com tanta modalidade na cabeça, os lutadores precisam estar preparados e concentrados para compromissos importantes nesse semestre, de nível estadual e nacional. Estamos focados, vamos tentar trazer as medalhas dentro da nossa categoria para se classificar para esse grande evento que vai ser o campeonato brasileiro, que será a seletiva para o mundial desse ano. Essa será a sexta participação dos lutadores no torneio, que vai envolver atletas de todo o país. Em todas as competições, os atletas conseguiram posições de destaque. Exaú e Rafaela, que são faixa preta, vão em busca de mais uma medalha. Eu vou em busca do tetracampeonato da Taça Guanabara, né? Tenho certeza que treinando firme e quando chegar o dia estaremos preparados, tanto eu quanto a equipe Top Team e a Taça Guanabara, que vale vaga para o campeonato brasileiro, que também irei buscar o tetracampeonato. Sempre em busca do ouro, sempre no topo, sempre no pódio. Para os próximos compromissos, o mestre Isaac usa como inspiração a temporada passada, onde toda a equipe obteve grandes resultados nos torneios que disputaram. Participamos de todos os eventos oficiais da Confederação Brasileira e da Federação. Participamos da Taça Guanabara, fomos campeões, Taça José Antônio, Taça Rio de Janeiro, o Campeonato Estadual Brasileiro, Copa do Brasil, trazendo as medalhas de ouro, as tão sonhadas medalhas de ouro em cada categoria. Oito! Um! Vai! Vamos lá! Dois! Força! Força! Quero ver! Vai! Quatro! Junto! Cinco! Força! E aí E aí Obrigado.